Olá! Começa agora mais um quadro Boas Notícias com as informações mais leves, felizes e alegres para você começar a sua semana da melhor forma possível. Após internação, caminhoneiros sobrevivem à Covid-19 no sul de Minas. Menino pede boneca de presente para a mãe para poder aprender a ser um bom pai. Índice de participação feminina na política de caratinga aumenta após as eleições. Superação Muito se fala sobre as profissões que sempre estiveram na linha de frente durante essa pandemia, citando profissionais da saúde e da segurança pública. Mas um grupo que também não parou de trabalhar foi o setor de transporte rodoviário. Viajando para diversos lugares com índices de contaminação diferentes, eles seguem atuando para levar as entregas, mas correndo um alto risco. José Maria Pereira, caminhoneiro do sul de Minas, foi um desses heróis que sobreviveu à Covid-19. O homem de 56 anos começou a sentir calafrios ainda na estrada, em 13 de maio, quando viajava entre as cidades de Três Corações e Amparo, no estado de São Paulo. O caminhoneiro ficou 29 dias na unidade de terapia intensiva, tempo suficiente para ele se sentir depressivo e ter medo de não sobreviver. Ele chegou a acreditar que não sairia vivo do hospital e, por isso, quando conseguiu um telefone celular, ligou direto para a família. José respirou com a ajuda de balões de oxigênio e, no dia 3 de junho, recebeu alta. A família o esperava no hospital e comemorou a saída. Vamos conferir um relato desse sobrevivente. A minha começou como se fosse uma gripinha normal. Estava sentindo calafrio, muito frio, até que eu fiz o exame e foi confirmado. Fui transferido para o Varginha, já fui direto para o UTI, no oxigênio. Não fui entubado, passei perto. O tratamento é muito agressivo, muito agressivo mesmo. Tá, solidão, dor, depressão, vendo coisas. Tá aí, dor é aquela coisa que não vai acabar nunca. É dor, porque toda hora é agulhada, tá, falta de ar que não acaba, né, porque o pulmão é a primeira coisa que sofre o meu impacto. E aguentei ali 21 dias, tá, melhorei, tá, até que resolveram me mandar para casa. Mas até que isso acontecesse, o sofrimento foi bravo. Não é uma gripinha, tá, quem pensa que é uma gripinha, está muito enganado, é muito sofrimento. Tá, sofrimento para a gente que está com problema e a família, então, sofre muito também, porque a incerteza da vida, né, é muito grande, muito grande mesmo. Usa máscara, álcool gel, não saiam de casa, tá. Se sair, tá, saia só para fazer o necessário mesmo e quem precisa sair, né. Porque tem umas pessoas que saem para passear mesmo, para estar zombando da situação, né. A vida começa todos os dias, tá. Eu venci o Covid. Nem todo mundo tem essa sorte. E cuidem-se, tá. A gente cuidando da gente, a gente está cuidando do amigo, do pai, da mãe, do filho, de todo mundo. Educação Recentemente foi divulgada a história de um menino de Porto Rico, que pediu à sua mãe que lhe desse uma boneca, porque ele queria brincar com o bebê para aprender a ser um bom pai, seguindo o exemplo do próprio pai. A publicação no Facebook da mãe viralizou e muitas pessoas aplaudiram a atitude. Ela compartilhou fotos em que seu filho pode ser visto muito animado com seu novo brinquedo e também relatou como o pequeno demonstra carinho pela boneca, alimentando, dando abraços, beijos e falando palavras bonitas. A mãe contou que o filho pediu o brinquedo depois que a irmã mais nova não quis emprestar uma boneca para ele. Ela escreveu sobre a importância que isso tem para todas as crianças, porque isso ensina a quebrar os estereótipos de que brincar de boneca é só para meninas e já coloca uma responsabilidade que todo homem deve ter desde a infância. Representatividade Ainda que de forma tímida, a participação feminina na política em Caratinga irá aumentar a partir de 2021. No executivo, tivemos apenas uma candidata, a cantora Kenia, que foi vice na chapa do PSL, ao lado do doutor Giovanni. No legislativo, concorrendo às 17 cadeiras, 87 candidatas estiveram aptas às votações, o que representa uma participação de 30,4%, comparando com o total de 286 candidaturas deferidas no município. Se atualmente temos apenas uma mulher na Câmara, nas eleições do último domingo, três participações femininas foram confirmadas para os próximos quatro anos. Elas irão compor 17% do total de cadeiras de vereadores do município. Zé Linha da Saúde, do PSD, foi a segunda mais votada entre todos os candidatos. Neuza, da Oncologia, do Podemos, a quinta, e Giuliane Quintino, do PT, a nona com mais votos neste ano. Juntas, elas tiveram mais de 2.200 votos dos eleitores de Caratinga. Ainda que seja um percentual muito baixo de participação, já que as mulheres são a maioria no Brasil, esse já é um passo muito importante para a Caratinga. Desejamos boa sorte para essas três mulheres e todos os outros candidatos que foram eleitos neste ano. O Boas Notícias fica por aqui. Até a semana que vem.